E a Expo Direto Cotrijal destaca neste ano os reflexos da seca no estado. A feira termina hoje e a gente confere na reportagem. A paisagem nos fundos da feira está diferente. As capivaras ganharam mais espaço em terra. Do ano passado para cá, o nível do açude na Expo Direto diminuiu. Reflexo da seca, a grande preocupação do agricultor gaúcho. O Rio Grande é partícipe de toda essa situação que envolve o agronegócio, ainda mais. Uma situação angustiante quanto é a estiagem. E uma feira como esta, com a dimensão e o gigantismo que ela tem, com os efeitos que ela produz do ponto de vista anímico, do ponto de vista negocial, uma feira profissional que troca informações, que aprimora de modo geral os técnicos que atuam no campo, certamente ela traz benefícios para a balança comercial brasileira, para o Brasil como um todo, mas em especial e particular para o Rio Grande do Sul. As lavouras do Rio Grande do Sul têm dificuldade para se desenvolver no verão. A chuva cai com pouca regularidade. O prejuízo no agronegócio é bilionário. Mais de 70% dos municípios do estado decretaram situação de emergência. Não me toque, no norte gaúcho, já teve reconhecimento dos governos federal e estadual. Aqui na Expo Direto Cotrijal, o principal assunto é a estiagem. Os painéis debatem formas de melhorar a produtividade no campo. Todos querem encontrar soluções para escapar do castigo da seca. A empresa do Rodrigo trabalha com dados aplicados à lavoura. A sugestão é aumentar o ciclo de plantio, para que o grão receba mais água. Onde a gente tem anos com estiagem ou falta de chuva, a gente precisa usar determinadas genéticas e determinados manejos, para que você amenize esse impacto da seca. E entre as informações e os dados, para que a gente consiga amenizar a seca, para que a gente consiga ser mais sustentável, para que a gente consiga aumentar a rentabilidade do agricultor e da sociedade onde ele está.